Que venceu a transição, hoje tá arrasando e de quebra, vai nos deixar muito bem informados. Lili, eu sei que as notícias estão na ponta da língua, mas antes, pra dar uma injeção de ânimo pra mulherada que tá em casa pensando em fazer a transição, eu quero desejar boa tarde pra você e pedir uma foto sua, tu topa mostrar essa foto? Topo, tenho muito orgulho dessa fase, viu? Coloca aí a foto de Lili, ó, essa primeira foto é Lili no tempo que ainda alisava os cabelos, e a segunda foto, gata, foi assim que ela decidiu cortar, ela não teve apego a cabelo não, torou pela raiz, não foi, Lili? Me conta. Radical, Brasil. Chorasse muito nesse dia? Eu chorei tanto, porque assim, as pessoas acham que é só um cabelo, né? Mas não é só um cabelo, é uma mudança assim, interna, você se enxerga com mais carinho, você se enxerga como você realmente é, né? Você se olha e faz assim, caramba, sou eu, é o meu cabelo, então assim, a gente aprende a ter paciência com a gente mesma, sabe? E com o processo, porque não é fácil, tem dia que a gente se sente feia, só que eu tava numa fase tão nem aí pros outros, que eu lidei super bem, sabe? E é importante, né, não levar em consideração o que as mais línguas falam nesse processo. E também é importante a gente falar aqui, que não obrigatoriamente, todo mundo que tem o cabelo cacheado tem que passar pela transição. Isso é muito individual, depende da sua escolha. Eu mesma dizia que jamais ia querer voltar a ser cacheada, que eu me achava feia, e hoje eu estou assim, me sentindo muito realizada, ansiosíssima, né, pro cacho ficar 100% natural. E você foi uma das minhas referências, viu? Porque você ficou poderosa num contexto geral e linda. E eu acho que é muito assim, a gente buscar rede de apoio durante esse momento, sabe? Desirei mulheres que vão dizer, ó, força, é assim mesmo, vai dar certo, aguenta só mais um pouquinho. E vamos chegar lá. Hidrata, de um jeito aqui, outro ali. Eu vivi com duas texturas mesmo, e aí eu prendia, dava um jeitinho, colocava bandana. Às vezes, quando eu ia sair com os amigos, eu fazia um babyliss, ia lidando, deu certo. E hoje tá essa gata? Gostaste. Ó, depois de tanta rasgação de seda, bora pras notícias? Emprego, né? Chego falando com quem tá em busca de emprego, viu? É que durante essa semana aqui em João Pessoa, tem quase 90 vagas pra 40 funções diferentes. Tem oportunidade pra vendedor de serviços, costureira, atendente em lanchonete e muito mais. Agora, Desirei, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você era criança, a sua carteira de vacinação lá era atualizada? Preenchida. Preenchidíssima, com certeza. Pronto, eu falo agora sobre saúde, tá? A partir de hoje, o horário da imunização contra pólio e multivacinação foi ampliado aqui em João Pessoa, tá? De segunda a sexta, lá no Mangabeira Shopping, você pode ir de uma da tarde até às dez da noite. E olha, eu lembro que também tem outros pontos fixos de vacinação, tá? Aí você acessa lá o portal T5 pra conferir tudinho. Muito importante. Criançada, tá? Menos de cinco anos pra pólio e multivacinação adolescente, menos de 15 anos. Perfeito, Lili. Obrigada por hoje. Amanhã você está de volta. Essas e outras informações no portal T5. Porque no portal T5 é o quê? A informação no seu tempo. Um cheiro, Lili. Até amanhã. Cheiro. Ó, vamos lá no arroba TV Tambaú, que já tem...